Programa Portal SC, com Joaquim Padilha. Portal SC, a sua revista eletrônica semanal, que traz as melhores reportagens pra você. Toda quarta-feira, a uma hora da tarde, no SBT de Santa Catarina e também na internet. Nós estamos aqui em Três Barras, onde na noite de hoje foi lançado aqui dois projetos importantes na área do esporte. O primeiro deles é o projeto Genoma Colorado, que vai envolver jovens, adolescentes, crianças, incentivar a prática do esporte. Quem sabe revelar aí algum jogador de futebol famoso aqui no município de Três Barras. Esse projeto é importante, prefeito, para desenvolver a prática esportiva entre os jovens, entre as crianças aqui do município. Boa tarde. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos os teus telespectadores. Como o senhor falou, pra gente é motivo de muito orgulho o lançamento desse projeto. Principalmente de nós levarmos pra esses jovens a importância do esporte, a importância de uma vida saudável, desde pequeno, que vai influenciar a sua saúde durante toda a sua vida. E também saber de que podemos formar grandes jogadores, mas principalmente temos que formar grandes cidadãos. Prefeito, esse projeto é uma parceria com o Clube Internacional do Rio Grande do Sul, e com certeza um clube grande do futebol, não só nacional, mas internacional, e com certeza isso pra Três Barras é um orgulho. Isso, é um orgulho. Nós trouxemos, às vezes, o projeto Genoma, onde nós estamos trabalhando hoje com jovens dos 9 aos 16 anos, tentando no contraturno, onde vão trabalhar um campo do lado caique, com o campo de instrução marechal Hermes, do quartel, e nas quadras de areia, e também nos outros campos do município. Outro projeto na área esportiva, apoiado pela Prefeitura do município, é o relançamento do Esporte Clube Três Barras, que começa a disputar campeonatos regionais, quem sabe disputando também campeonatos estaduais, como a segunda divisão, ou quem sabe até a primeira divisão do futebol catarinense. Sim, Joaquim, nós enfrentávamos, assim, no primeiro ano de mandato, a situação de que três ou quatro times de divisão, onde imaginava-se uma Três Barras aqui, de uma maneira, São Cristóvão, de outra maneira, e nós procuramos, através desse projeto, saber que Três Barras é uma só, que somos todos um time em fase de crescimento. Então, lançamos o Três Barras, hoje o Três Barras está disputando a Taça Planalto, e vai disputar outros campeonatos e torneios a nível regional e estadual, mas levando sempre o nome de Três Barras em primeiro lugar. Como é que vai funcionar esse projeto aqui no município de Três Barras? Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação estarmos aqui, e nós voltamos a funcionar, voltamos a funcionar, o pessoal se inscreve, a prefeitura está colaborando, o quartel está colaborando, a associação está colaborando, no sábado amanhã já vai começar os Jogos do Campeonato, e se inscreve aqueles meninos da cidade de Três Barras a princípio, por causa do pouco equipamento ainda, e a ideia, assim que o projeto conseguir sentar o pé no chão, estender para as comunidades mais da região. O projeto hoje, nós temos 67 mil meninos em todo o Brasil, 254 núcleos, como este aqui em Três Barras, em todo o Brasil, temos um nos Estados Unidos, um no Uruguai, temos campeonato somente de Santa Catarina, campeonato do Paraná, campeonato do Rio Grande do Sul, campeonato da Amazonas, enfim, temos campeonato só de genomas colorados. Esse projeto visa, além de incentivar a prática do esporte, mas também pode despertar aí, ou revelar algum talento para o futebol, não só nacional, mas também até internacional. A ideia faz parte disso, né? Desses meninos, nós já temos lá, desse projeto, desse genoma, nós já temos 15 meninos nas categorias de base do internacional. Mas temos uma outra parte interessante para nós, que é a cidadania, né? Batalhar, procurar esses meninos, sabemos nós que 67 mil nós não vamos conseguir levar para o internacional, mas queremos nós, esses 67 mil cidadãos. O Brasil precisa e nós precisamos. Muito obrigado e parabéns pelo projeto. Obrigado, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Também presente aqui no lançamento do projeto Genoma Colorado e também do Três Barras Futebol Clube, o presidente da Câmara, o Laudecir Gonçalves, o Barriga. Barriga, você é um incentivador do esporte aqui, tem apoiado as iniciativas, qual a sua opinião em relação a esse projeto que está sendo apoiado pela Prefeitura e também, claro, pela Câmara de Vereadores, que apoia o projeto que foi encaminhado à Câmara de Vereadores? Com certeza, Joaquim, com certeza, ouvintes. Esse projeto é muito importante para a nossa cidade, não só, como disse o professor do Internacional, para resgatar um profissional, um atleta, mas simplesmente e principalmente para resgatar um cidadão, um cidadão que hoje nós estamos perdendo aí, seja ele para o banditismo, para a prostituição, principalmente para as drogas, né, Joaquim? E hoje é um grande passo, como disse o representante do Inter, hoje está sendo dado o início do segundo tempo desse grande projeto que é o Genoma Colorado aqui no nosso município. No primeiro tempo já tivemos, no passado ocorreram alguns problemas e hoje nós temos, graças ao doutor Helói e sua equipe, foi colocado um pessoal sério, Joaquim, um pessoal que vai engajar no projeto e no final desse projeto, nós, que eu que participei muito tempo do futebol atrasbaense, tive muito tempo até aqui conosco estar hoje o Alcione Machado, que é um grande idealizador também no nosso futebol, nós tivemos por muito tempo grandes atletas e grandes cidadãos e hoje nós estamos resgatando aqui no nosso município um pouquinho disso para a nossa cidade, Joaquim. Muito obrigado e parabéns por apoiar iniciativas como essa. Eu que agradeço e pode contar, todos os três barraenses, canoinhenses, afinal de contas, todas as pessoas de bem podem sempre contar com as pessoas que buscam esse esporte. E nós, da Câmara de Vereadores, não poderemos deixar de estar aqui apoiando. Obrigado. Obrigado. O Meio Campo é o lugar dos saques, que vão levando o time todo para o ataque, o centro amante, o mais importante e emocionante é uma partida de futebol. O programa Portal SC está aqui em Monte Castelo, cidade aqui do Planalto Norte catarinense, nós estamos aqui na sede da Amandre, uma confecção, uma empresa de confecção, que se instalou recentemente aqui no município de Monte Castelo e eu estou aqui com o diretor proprietário da empresa, o senhor Tarciso Resch, que ele é presidente do grupo Marco Têxtil, que é da cidade de Luiz Alves e agora está se instalando aqui no Planalto Norte, com unidades aqui em Papanduva e também em Monte Castelo. O senhor Tarciso, qual a iniciativa de trazer uma parte das suas empresas aqui para o Planalto Norte catarinense, Papanduva e Monte Castelo e quem sabe até outras cidades aqui da nossa região? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. O intuito de vir aqui para o Planalto Norte foi que nós em Luiz Alves estamos com falta de funcionário e o grupo Marco Têxtil vem crescendo bastante e o prefeito aqui de Monte Castelo ofereceu apoio, isenções, deu incentivos fiscais para que nós se instalasse aqui para gerar emprego e talvez futuramente instalarmos uma empresa saindo produto direto aqui de Monte Castelo. Hoje, atualmente, a Amandre aqui já emprega quantas pessoas? Atualmente, nós estamos empregando em torno de 50 pessoas que nós começamos aqui em fevereiro, né? Dia 2 de fevereiro, mas temos um espaço físico aqui para até 150 funcionários. Mas como costura, exige do funcionário a qualificação e a gente, aos poucos, vai treinando esse pessoal para que ele venha a prestar o serviço da forma que a gente exige, que o nosso consumidor exige. Também a sua empresa também possui uma unidade na cidade de Papanduva. É, nós temos uma unidade em Papanduva que estamos com 70 funcionários em Papanduva. onde também acertamos com a prefeitura que devemos construir meio logo um espaço físico maior porque o espaço físico que nós temos lá em Papanduva já está todo tomado. Agora, a sua empresa, a matriz é em Luiz Alves. É uma grande empresa que fabrica confecções para o Brasil todo. É, nós temos uma unidade em Luiz Alves que é a Marco Têxtil. Que é uma unidade que tem cerca de 10 mil metros de área construída, né? E que hoje a gente se obriga a buscar em outro município a mão de obra. Que a costura é o que mais precisa, é a mão de obra mesmo. Agora, Sr. Tarciso, a Marco Têxtil fabrica uma série de marcas, de grifes, né? Que servem desde a criança até o adulto e até números aí para pessoas que têm um físico um pouquinho mais avantajado. A gente estava vendo agora há pouco nos seus catálogos. Ah, sim. Nós temos desde um ano de idade até os 150 quilos. Embora que a gente luta contra isso, mas temos que vestir ele, se ele assim exigir, né? Mas nós temos a Marco Têxtil, que é a marca nossa, que é o nome da empresa, que é a marca, é a nossa etiqueta. E temos a outra grife, que é a British Girls, que é uma marca feminino adulto, né? E temos a EMC Visio, que é masculino adulto. E recentemente a gente lançou a marca Lamonte, que é o nome que combina Luiz Alves com Monte Castelo. Então é uma marca que saiu agora, recente, saiu o catálogo esse ano. E já estamos vendendo muito bem, esperemos vender bem a marca Lamonte. A gente até vai mostrar um pouquinho aí das imagens do novo catálogo, coleção Primavera-Verão 2011-2012 da Lamonte. E é uma homenagem para Monte Castelo, né? Ah, com certeza. Isso aí a gente já fez para homenagear também o município. E assim, criando os dois nomes, achamos que saiu um nome, uma grife até Lamonte, que será um bom nome para hoje divulgar. Com certeza, acho que vai dar certo. E detalhe também para os nossos telespectadores, vai acontecer aqui em Monte Castelo, o primeiro Monte Castelo Fashion Show. E vai ser um desfile de modas, que faz parte do nosso projeto Meu Sonho é Ser Modelo, onde os modelos aqui de Monte Castelo vão desfilar as grifes da Marco Têxtil. Todas essas que o Sr. Tarcísio citou agora. Estão todos convidados para assistir aqui o desfile da Lamonte, mas sim da British Girls, da MC Visio e da Marco. Com certeza. Vai ser um grande evento e eu quero contar com a sua presença. Obrigado, Sr. Tarcísio. Parabéns aí pelo seu empreendedorismo, né? A gente conversou há pouco, conheceu um pouco da sua história, né? E parabéns assim por o senhor trazer esse empreendedorismo, trazer essa motivação aqui para o Planalto Norte, que realmente precisava de pessoas como o senhor para dar essa injeção de ânimo aqui na nossa economia. Valeu. Obrigado. Muito obrigado a você que está a nós assistindo. E a gente luta, vive para isso, para fazer o bem e também crescermos junto com a população. Marcelo, está comigo aqui o gerente aqui da unidade de Monte Castelo, o Osmair da Silva. Osmair vai falar um pouquinho da empresa aqui. Osmair, quanto tempo já tem a mandra e confecções aqui no município de Monte Castelo? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos instalados aqui já faz mais ou menos oito meses, né? Que comecemos trabalhando mesmo já faz quatro meses que está em atividade, né? E nós fabricamos já jaqueta, calça, feminina, adulto, né? E ela, na verdade, é uma filial, né? A qual faz aqui e passa para a marca-texte lá. Então é a distribuição da malha, né? Aqui quantas pessoas estão trabalhando aqui nesta unidade? Hoje nós estamos com 56 funcionários, né? Todos fichados, carteira registrada, né? Desde o momento que entra, né? Assim que seja contratado, só começa a trabalhar já fichado, né? E você me falava aqui há pouco que a ideia do proprietário da empresa era de contratar mais pessoas, mas em função da falta de mão de obra capacitada, esse número ainda ficou nesses 50, 56 pessoas. Sim, o projeto é para umas 150, 200 pessoas, né? De princípio nós estamos com 56, que nem eu já te falei, né? Então a gente está tentando até, através da, com a prefeitura, com o apoio da prefeitura, né? Fazer uns outros cursos, né? A qual estamos pensando já, para que a gente possa gerar mais emprego, né? Para contratar mais pessoas com, já qualificada daí, né? É isso, nós agradecemos a tua presença aqui, né? E pedimos para que todo o povo, assim, colabore e ajude naquilo que puder, né? Para que nós possamos continuar esse trabalho que começamos e cremos que vai dar certo, né? Aqui em Monte Castelo. Com certeza, com o apoio da prefeitura de Monte Castelo, essa empresa instalou-se aqui, gerando empregos e procurando crescer. E com certeza, com o apoio da prefeitura, vai crescer ainda mais. E com certeza, com o apoio da prefeitura, vai crescer ainda mais. E com certeza, com o apoio da prefeitura, vai crescer ainda mais. Você tem alguma habilidade especial e consegue apresentá-la em apenas 30 segundos? Então, não perca esta chance e inscreva-se no quadro 30 Segundos de Fama. Você pode ter a oportunidade de se apresentar para todo o estado, no programa Portal SC do SBT Santa Catarina, e ainda concorrer a prêmios valiosos. Participe! Inscrições 2kg de alimentos não perecíveis. Podem participar pessoas de todas as idades, ambos os sexos. Regulamento no site www.programaportalsc.com.br Viver de comida caseira, restaurante e fricotes, chocolates finos e artesanais especiais para presentes. Também tem lanches, pizza e alacarte, café colonial. Isso você vai encontrar na Doces e Fricotes. Doces e Fricotes, centro de canoinhas. Fone 3622-3225. Quando pensar em construir ou reformar, pense em uma empresa sólida e que está há anos atuando com competência e credibilidade. Rocha Empreendimentos. Você sonha? A gente constrói. Rua Frei Menandro Camps, 1615. Canoinhas, Santa Catarina. Telefone 3622-6716. Você sempre desejou ser modelo, mas tratou isso apenas como um sonho, não é? Pois agora é sua chance de dar um passo para se realizar. A maior seleção de modelos fotográficos de Santa Catarina já começou. Para aqueles que querem um espaço no mundo da moda, ou quem sabe, brilhar nas passarelas, vem aí uma grande oportunidade. O programa Portal SC do SBT Santa Catarina e a revista Portal Magazine lançam a promoção Meu Sonho é Ser Modelo. Podem participar pessoas de todas as idades, ambos os sexos e de todos os biotipos. Inscrições, 2 kg de alimentos não perecíveis. Regulamento e informações no site www.programaportalsc.com.br E aí E aí Obrigado.